E o deputado federal Manu Changes abriu um requerimento propondo mudanças na restrição de jogadores estrangeiros no futebol nacional. Se a reforma for aprovada, pode aumentar o número de atletas de países menores atuando aqui no Brasil. Hoje, em competições nacionais, as equipes são autorizadas a colocar no máximo três jogadores estrangeiros ao mesmo tempo em campo. Mas um projeto de lei do deputado federal Manu Changes quer mudar essa história, já que na Europa não existe limite mínimo de jogadores. Viemos ao Campus 2 da Fevale para saber a opinião dos alunos sobre esse assunto. Eu acredito que essa ideia vai demorar para ser aceita pela sociedade brasileira, mas como tu perguntaste a minha opinião, minha opinião é que vai dar certo se for aceita. É que vai diminuir muito o jogador daqui, né? Vai vir muito o jogador de fora, vai diminuir o jogador daqui para jogar, mas menos vaga, né? O jogador brasileiro. Eu acho que é válido, porque na Europa até tem um limite maior. A gente podia abrir, até porque aqui no Sul o pessoal gosta bastante de Argentina e o pessoal daqui. É, significa que o Brasil está seguindo o caminho da Europa, né? Com jogadores latino-americanos e europeus também podendo jogar pelos demais países, além do número excedido, né? Eu acho interessante, porque o mercado sul-americano é mais rentável aos clubes, então eles podem contratar mais jogadores, melhores jogadores, que vão acrescentar ao futebol brasileiro também. Vai rolar um intercâmbio bem interessante, acho bem bacana. O projeto tem seus prós e contras, o certo é que pode abrir oportunidade para jogadores de países menores atuarem em grandes equipes do futebol mundial, mas até lá, no máximo, três estrangeiros em campo. E uma reunião entre a Confederação Sul-Americana de Futebol e a Federação Gaúcha deve ser realizada nos próximos meses para decidir a aprovação ou não do projeto.